Esse vídeo é o resumo das lives que estão acontecendo lá no Twitch, então se você quer ver em tempo real, nos segue lá. Vamos começar a nossa agência espacial no Kerbal Space Program. Cara, eu amo esse jogo, cara. Se você não conhece, ele é um simulador espacial onde você pode explodir esses bonequinhos verdes das maneiras mais criativas do possível, visitando Lua ou em outros planetas. Mas, vamos lá. Vamos fazer uma campanha no modo difícil. Só que eu vou habilitar o salvamento rápido, porque aí complica as coisas. Sem salvamento rápido, é tenso. E essa é a nossa agência espacial. Eu sei, uma bosta. Mas vamos melhorar. Pra manter a nossa agência espacial, a gente já precisa, é óbvio, de dinheiro. Então vamos lá pegar uns contratos, umas missões. A primeira missão vai ser lançar essa... Essa coisa, sério. A gente não pode chamar isso aqui de foguete. Né? Porque... Né? Né? E recolher ciência. Porque, com ciência, a gente libera novas peças. E... vamos lá. Lançar. Pode cair em qualquer lugar mesmo, eu não ligo. O que me interessa é pela ciência. E agora, que temos um pouco, vamos liberar novas peças. Essa é a árvore de ciência. Quanto mais ciência, mais vamos liberando coisas pra explodir cada vez mais longe. Agora liberamos os motores, bosta. Um tanque, bosta. E novos aparelhos científicos. Foda-se o resto que eu quero é ciência. Ciência. E mais ciência. Delícia. Essa é a nossa coisa semi-espacial. Pra nos dar mais ciência e completar alguns contratos. Porque nesse momento, não sei como o nosso querido presidente pode dizer que a gente é uma agência espacial se a gente nem foi pro espaço ainda, né? O objetivo é sair da atmosfera e testar esses paraquedas. E... conseguimos. Fomos pro espaço. E agora estamos voltando feito uma pedra. E pelo menos os paraquedas funcionaram. Missão completa e mais ciência. E agora podemos liberar novas peças. Temos uma sonda bosta, que serve pra controlar uma nave bosta por controle remoto. Uma bateria bosta. E um baita aparelho científico. Mais ciência. E liberamos um tanque de combustível um pouco menos bosta. Mas é bosta também. Nossa missão agora é mais complicada. Entrar em órbita de Kerby com um foguete bosta. E tentar usar o escudo de calor. Que sério, cara. É o coisa mais inútil de todos os escudos de calor existentes da vida do humano e do universo. Olha só o tamanho disso. Mas é pra quê? Ah, eu vou esconder aqui embaixo do paraquedas e pronto. E o lançamento do foguete bosta 03. Tentativa número 1. Vai orbitar? Claro que não. Mais combustível. Foguete bosta 03.2. Lançar. Sobe, sobe, sobe. E... estamos em órbita. E cumprimos o contrato do governo. Agora, ciência do ciência. Ah, pronto. Tá frio aqui em cima. Bora voltar. Agora tá quente demais. Agora tá bom. Só testar essa bosta que não serve pra nada e voltar pra casa. Aí pá. Com ciências, mais pecinhas que é, ó... Uma bosta. E vamos pegar mais missões. Dessa vez, vamos levar alguns turistas para a órbita. Aí eu usei o mesmo foguete. O bosta 03.2. Só que troquei a ponta por duas cabines. E a sonda bosta de controle remoto. Então eu apresento o foguete bosta 03 de controle remoto para turistas. Ou FB... A missão é só tirar eles da atmosfera. Então, XDB. Show de bola. Vamos lá. Sobe, sobe, sobe. Desce, desce, desce. Dinheiro! E esse foi o resumo do nascimento da nossa agência espacial. Que ainda não tem nome. Então, se alguém quiser dar algum nome aí, a gente também precisa de nome para os foguetes. Porque, por enquanto, é tudo bosta.